É o DJ Lazer, eu respeito Caralho, maluco é bravo Nós é mídia, muirai Esse é o canal só bailão Que é isso meu filho, calma Vai, vai, toma, toma Vai, toma, toma Toma, toma, toma Toma, vai, vai Vai, toma É o DJ Lazer, eu respeito Caralho, maluco é bravo Nós é mídia, muirai Faz hora que ela vem sentado Sentado, sentado Faz hora que ela vem sentado Sentado, sentado Faz hora que ela vem sentado Sentado, cadu, 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 cadu O que é isso, meu filho? Calma! Faz hora que ela vem sentado 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 A CIDADE NO BRASIL